Então, o que eu sinto que o sonho verde é isso, é a gente fazer para os outros o que a gente quer que façam para a gente e não fazer para os outros o que a gente não quer que façam para a gente. Não faça para os outros aquilo que não quer que façam para você mesmo. Então se ponha no lugar dos outros, não só com as pessoas, mas com todos os seres do planeta Terra. Está tudo vivo, está tudo aí. Então, no momento que você jogar o esgoto no rio, é como se alguém estivesse jogando um balde de esgoto na sua cabeça também. Então se você não quer que façam isso com você, não faça isso para os outros. Se você não quer que as pessoas briguem, lutem, façam guerra, não faça guerra também. E se alguém te dá uma apunhalada, um soco, não dê o troco na mesma moeda. Tem muita gente que, né? Ah, eu vou dar o troco na mesma moeda. Não faça esse tipo de retaliação, faça justamente o contrário, porque aí é que o outro vai aprender. Então o meu sonho verde, de repente, é com que as pessoas pensem no próximo, com que as pessoas façam o bem para o próximo, para que as pessoas param para refletir nas suas atitudes, no dia a dia. E que a partir da mudança interna da gente, o planeta acaba sendo cuidado como consequência disso. Mas o que precisa mudar é a gente. Então eu acho que o meu sonho verde não é só plantar uma árvore. Plantar uma árvore vai ser uma consequência em razão do cuidado que você tem com a Terra. porque você também quer cuidar de você. Então eu acho que esse é o meu sonho verde.